Olha esse flagrante, meu irmão. Olha isso, cara. Pegou um cateto aí, ó. Meu irmão, esse flagrante aqui é espetacular, hein. Pegou um cateto, olha o tamanho dessa sucuri, ó. Caraca, velho. Ela tá arrastando pra água, olha lá, olha o tamanho dessa sucuri. Quantos metros tem aí, Cuiabano? Seis metros? Se ela tivesse seis metros, seria muito maior do que esse porquinho aí. Aí, ó, tá arrastando. Mas ela tem pelo menos uns quatro metros e meio. Olha só, cara. Segura o pé dela, segura o pé dela. Não. Ó, ó, tamanho da sucuri. Cara, impressionante. Que cena, que flagrante. Tamanho dela, a cabeça dela, mansa. É um bichinho que não... Eu sei que você vai me perguntar. Já matou a... Ela comeria esse bicho aí? Comeria. Com a força. Aliás, deve ter comido. Vai.